E aí gente, tudo certinho? O Junior por aqui, mais um vídeo de Minecraft E hoje trazendo o Captive Estamos aqui ainda presos nessa borda minúscula Mas se tudo der certo, essa borda minúscula vai ficar um pouquinho maiúscula Não tanto, mas a gente vai conseguir fazer alguns objetivos hoje Então lembrando, gente, se vocês estão curtindo a série E vocês querem que eu continue trazendo essa série Não esqueçam de deixar aquele like gostoso e esperto já no início do vídeo Clica ali naquele botãozinho embaixo, onde diz ali Gostei, isso nos ajuda muito E a forma de saber se vocês estão curtindo ou não uma série Vocês podem ver que já tem mudanças ali no fundo, né? Pois é, o que eu andei fazendo por aqui? Eu coloquei alguns baús ali Esses baús todos que eu venho pegando por aí E coloquei pra lá, pra desentulhar um pouquinho isso aqui Que estava cheio demais E já separei algumas coisas pra nós conseguir completar mais alguns objetivos Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos achievements E ver o que é possível a gente fazer ainda hoje A gente tem que fazer um bolo, tá? Pra ganhar a conquista do Delay O problema é o seguinte, pra fazer bolo precisa de açúcar E açúcar eu ainda não tenho, não tem nem açúcar nem ovo, né? Então deixa pra lá o bolo Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer A primeira dela é o Cow Tripper Que é conseguir couro matando algum bicho, tá? Então a gente vai conseguir provavelmente isso aqui agora E eu também posso conseguir o Repopulação Na verdade eu já repopulei, a gente fez no episódio passado Um piotinho de vaca Mas quando eu não tinha feito ainda o Cow Tripper, não valeu Então a gente vai ter que fazer isso aqui Depois a gente vai poder fazer isso aqui De voar com o porco Quando a gente ganhar um porco Que ainda não é o caso E a gente pode tentar depois esse Sniper Duel aqui Mas tem um outro que a gente pode tentar fazer hoje Que é o Peixe Delicioso Onde nós temos que pegar e cozinhar peixes Eu tenho material pra fazer uma vara de pescar Tá? Aqui eu tenho corda, quatro Eu precisaria de três e stick Na verdade duas, né? Pena que eu não consigo fazer um arco junto ainda Senão a gente tava feito Mas vamos fazer o seguinte Vamos já fazer isso aqui Pim e pim E fazer uma vara de pesca Beleza, vara de pesca Tá feita Outra coisa que vocês falaram Pra mim fazer também Era uma tesoura Que eu tenho minérios Ah, lá em cima Então vamos fazer uma tesouritia Até porque a gente vai precisar Provavelmente disso Mais pra frente Minha espada tá aqui Tô levando comida Tô levando vara de pesca Tá Eu acho que aqui a gente já consegue Dar uma brincadinha lá em cima Fiz uma mudança pequena aqui também Coloquei esses alçapões aqui Pra poder saber se é dia ou noite Antes de sair Pra não termos nenhuma surpresa Aqui Nosso acelote tá preso Então já vi que ele não vai fugir Não precisa se preocupar Tanto assim Tem um baú lá Que ainda falta muito pra pegar ele Mas tem um baú aqui embaixo Ó Que falta um pouquinho pra pegar Ó, aquele baú que tá lá atrás Então falta mais Um Mais duas conquistas Eu consigo pegar aquele baú E talvez a gente consiga fazer Esse episódio de hoje Pelos meus cálculos A gente pode conseguir Até três conquistas No episódio de hoje Então como diria Nosso amigo Jack Vamos por partes Primeira coisa Vamos entrar aqui Fecha pra não fugir Vamos pegar Uma dessas vacas cogumelos E eu vou Cortar os cogumelos dela Pim Aí vira uma vaca normal Tá Vaca normal Eu pego a minha espada Vamos só conferir a ordem certa Pra não ter problema Ativements Primeiro é o Aqui eu já peguei É o Cough Tripper Pra depois ter Repopulation Então Paquinha Eu sinto muito Não é nada contra a sua pessoa Mas eu preciso Tá Então tá Conseguimos Um Ativement A bola tá verde Já tá aumentando E agora A gente pode pegar Esses dois trigos Que a gente tem aqui Um pra ti Um pra ti Façam filhotinhos E a gente tem A segunda conquista do dia Ó Tá começando a ficar bom o bagulho Só que eu ainda não chego Naquele baú Mas Tem mais um baú lá Boa Já aumentou mais aqui Vamos fazer o seguinte Vamos quebrar isso Vamos quebrar isso Quebra 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 Ó Quebra 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 tudo isso aqui Pra gente poder brincar de pescar Vamos por partes Primeira coisa Vamos descer Vamos ver o que Que tem de bom Naquele baú Até porque Já Ah Vamos fazer o seguinte Já que nós estamos aqui em cima Fecha aqui Pra não descer nenhum Crips Vamos pegar Nossa vara de pesca E vamos tentar Pescar alguma coisa Como diz o ditado Tá nervoso Vai pescar Vai pescar Vem Pichinho Venha Bolinhas Bolinhas Vamos Afunda Isca Vamos Peixinho Ah Eu quero peixe Vamos Vamos Será que não vai vir peixe aqui Que é muito pequeno Ah Vem peixe Claro que vem peixe Vamos que a gente consegue O que eu podia fazer Era tentar Vamos 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 Ah Vai congelar de novo Ah Eu podia botar umas tochas aqui Pra isso aqui não congelar Bota uma tocha aqui Eu vou fazer o seguinte Ó Vamos Vamos tirar isso aqui Vamos aumentar Um pouquinho isso aqui Ah Tudo bem pra cá Tudo bem pra cá Tudo bem pra cá Pronto Ó Tem coisas aqui embaixo Ah Tem carvão Por enquanto Só carvão Que a gente pode ver aqui Mas vamos botar uma tocha aqui Pra não 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 congelar isso aqui Tá Ó Ainda temos Algumas horinhas do dia Ah Vamos lá Vamos lá Vamos lá Venha peixinho Não sejam tímidos Eu preciso de vocês Fazer minha conquista Não vai Não vai vir nenhum Venha peixe Venha peixe Não Não vamos Vamos lá Afunda Boia Afunda Boia Ai 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 Pescaria no Minecraft Será que eu vou ter azar Eu tenho que esperar outro dia Não 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 Vai vir Vai vir Vai vir Eu tenho fé O que vocês acham Ó Ó Ó Veio Veio Pegamos 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 Show de bola Tá aqui Temos um peixe Tá Então eu vou aproveitar Que agora que vai ficar noite A gente pode descer E usufruir As nossas conquistas Então Tu fecha Tu fecha Vamos descer Eu tava vendo Ó Tá liberado já aqui O azul O verde E o rosa Onde é que tá o rosa Ó Tem dois Ah Tem mais baú Agora eu gostei Agora ficou interessante E tem aqui O rosa também A gente tem Aqui 63 argilas 32 40 Eu consigo Na verdade Eu preciso de 8 Né 8 24 Para poder fazer Eu só não tenho No momento As cores O azul É lápis lazuli Tá Então ainda não O verde É cacto Por enquanto Ainda não Tem o rosa Tá O rosa Eu até Eu até Eu até Poderia Tentar Colocar Bonnie Meal Na grama Para gerar Uma flor Vermelha Para misturar Com Bonnie Meal Para fazer o rosa A gente pode Fazer isso Também Mas antes De fazer Isso Peixinhos Vem pra cá Que eu preciso De uma conquista Então Vamos fazer Um peixinho Assado Aqui Para a gente Liberar Mais uma conquista No Minecraft Cookie de fish Aí sim Gostei Três conquistas No episódio De hoje Vamos ver Os nossos Bônus Ó Mais argila Endurecida Mais bloco De argila Beleza Então aqui 4 com 4 8 Eu já consigo Fazer Mais Uma Um totem Claro Se eu tiver O corante Certo Né Vamos ver O que nós Temos aqui Ó Poção de cura Poção de cura O problema De quando Começa a vir Muita poção Assim É sinal Que a coisa Vai ficar Difícil Isso não é Muito bom Gente Isso não é Muito bom E aqui Temos mais Um livrinho De história Vamos ver Qual é a doideira De hoje O que ele fala Aqui no dia 38 Ele está escrevendo Isso aqui Ele está tão esquecido Tudo bem Eu vou esperar Isso aqui Para a gente Poder ler Tudo junto Até estou separando Eles Todos aqui em cima Eu vou colocar Em ordem Depois Para nós Poder fazer Uma historinha Bem bacana Então tu vem Para cá Pepitas Vamos para lá Clay Eu vou fazer o seguinte Vamos deixar 4 16 Vamos deixar Mais 16 Se bem que Esse aqui eu posso Fazer aqui Mas eu vou ter que Independente Assar Vamos pegar Mais 16 12 13 14 15 16 Depois eu coloco Para assar Isso aqui E eu vou ter As argilas Todas prontas Então aqui Eu já tenho O suficiente Para fazer Dois totens E eu ainda Tenho mais Algumas Argilas Guardadas Deixa lá Isso aqui vai ser útil Daqui a pouco Carne Eu guardo Aqui nesse Baú de baixo Drop de mob Eu estou guardando Aqui Cogumelo Posso botar junto Com as plantas Aqui Blocos Eu acho Que está aqui Estou tentando Mais ou menos Organizar os baús Não é tão simples Assim Ainda mais Num troço Meio complicado Que nem esse Mas vamos fazer Sempre O possível Mas está aí Conseguimos Então hoje Os nossos Achievements E Conseguimos Mais alguns Brindezinhos Extras Olhando Aqui Agora A gente vai ter Que dar Uma bela De uma explorada Porque assim O bolo Não é para agora O porco A gente pode tentar Fazer Mas para isso Tem que achar Mais algum baú Com A cela Que a gente vai precisar O duelo de sniper Eu preciso de mais uma linha Para poder fazer o arco E eu tenho que achar Diamante São as próximas conquistas Então assim Episódio que vem A gente vai descer Está bom aqui Já o nosso trigo Episódio que vem A gente vai descer E fazer mais uma exploração Ao fundo Do nosso Cubinho Pelo menos Está evoluindo Gente O episódio de hoje Foi meio rápido Porque eu estou correndo Porque esse final de semana A gente tem viagem Eu estou gravando esse vídeo No sábado de noite Domingo Provavelmente esse vídeo Vai ao ar na segunda-feira Eu acho Então ontem A gente estava em Brasília Então teve show Do Authentic lá Então eu estou correndo Para deixar tudo prontinho Antes de viajar E não deixar você sem vídeo Tá Mas episódio que vem Nós vamos dar uma bela explorada Aqui embaixo E tentar conseguir Mais dois totens Porque eu estou curioso Para ver o que a gente vai ganhar De brinde Talvez Algumas coisas dessas Para a gente conseguir Completar nossos objetivos A gente venha nos brindes do Totem Então a gente precisa explorar Episódio que vem Vai ser o episódio De aventura e exploração Nas profundezas Do nosso cubo Gente Espero que tenham se divertido De mais esse episódio De Captivo E aquilo que vocês já sabem Gostaram Não esqueçam de deixar Aquele like Aquele favorito Compartilhem o vídeo Chame seus amigos Para cá Vamos se divertir juntos E fiquem de olho Que está para começar Uma série nova Essa semana Que muitos de vocês Estão esperando Qual será? Qual será? Gente Por hoje era isso Então ficamos por aqui Obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Like favorito sempre Ciao Tchau 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 Obrigado.